Olha meus queridos, eu tenho que falar pra vocês, que filmaço, que filmaço, filmaço, entretenimento puro, ação e violência e deseosto, brabo demais, nossa senhora bicho. Cara, um fechamento de uma trilogia assim, olha, pra fechar mesmo com chave de ouro, velho, eu diria que chave de platina, né, que vale mais do que ouro, né, gente, olha, eu tenho certeza que daqui no YouTube vou ser um dos pouquíssimos aqui a falar desse filme, né, e finalmente eu tô aqui pra falar dele. Uma das reviews aqui que tá atrasada, mas tá aqui, chegou o dia meus queridos, bora pra mais uma review insana aqui no canal, e hoje, hoje sim de coisa boa, eu não digo nem boa, de coisa ótima, né, que aí é isso que a gente quer, é coisa boa, é entretenimento, viu? Olha, Antony Foucault, o diretor aí, é mais uma parceria entre o Foucault e o Denzel Washington, olha, vocês arrebentaram, bicho, vocês arrebentaram. Pois é, gente, bora aqui, tá, pra minha análise, a minha opinião, e de tudo que eu gostei, e foi praticamente tudo desse filmaço aí que é o Protetor 3, o capítulo final. Será que vai ser o final mesmo? Bom? Vambora, gente, solta a vinheta aí, vai. Nossa, será que vai ser o filme foda da peste, véi? Show yourself! It's me you want. I killed your brother. Não, 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 não. O cara é foda, patroa. Isso sim, que é filmaço, porra. Então, só na caixa! Quanto tempo que eu não colocava esse tema do Guiz, hein? Enfeitar o Filho e Trecho. Quanto tempo que eu não colocava esse tema, hein? Ainda mais, né, pra algo foda. Pra algo, caras... Que filme, hein, gente? Eu vou falar pra vocês foi melhor do que eu pensava que seria, ao contrário da porcaria do Exorcista, o devoto, devoto da cabeça de Mipique, que tem minha revinha insana pra quem não conferiu aí, tá no card. Pois é, esse foi melhor, olha, muito melhor do que eu esperava, gente. Olha, realmente... É... É... Realmente superou as minhas expectativas, cara. O Protetor 3, que aqui, né, ficou com o subtítulo, né, do capítulo final. É, o encerramento aí... Dessa que, realmente, foi uma trilogia dos filmes aí, dirigidos pelo Anthony Fuqua. Essa parceria entre o Fuqua e o Dezen Washington, né? Dezen Washington, mais uma vez, no papel do ex-agente aí, renegado e brabo, Robert Bob McCall. E, meu, gente, o bicho tá insano. Cês viram aí no compiladinho que eu coloquei antes aí, hein? Um aperitivo, cara. Do que é esse filmaço, meu irmão? Eu vou ser até breve aqui, tá? Eu não quero dar muitos spoilers. Pra não estragar a experiência de vocês. Porque esse sim, esse filmaço aqui, vale muito a pena assistir, tá? Seja nos cinemas aí, se ainda tiver nos cinemas aí, onde vocês moram aí por perto. Se tiver algum cinema aí que tenha esse filmaço ainda, vão lá, assistam. Assistam. Ou, como aí, da maneira aí, né, como a gente fala no Nerdola Prime também. Tá valendo também. Tá valendo. Mas, gente, assistam. Esse aqui... Olha, foi um desfecho digno. Pra uma série de filmes foda que é o Protetor, gente. Primeiro filme já muito bom. Segundo filme, sensacional. O terceiro filme, meu Deus do céu, foi de explodir cabeças. Ainda mais com... Com a revelação no final, velho. A revelação no final que me deixou... Cara, é por isso que o Bob McCall fez isso, fez aquilo. Mano. Mas é o seguinte, antes de eu falar aqui do filme, claro, fazer aquele convite pra você se inscrever no canal, tá? São vídeos e lives todos os dias. Beleza? E também temos nossas redes sociais, né? Lá, o meu X, né? Tô lá doidaço. Principalmente cheio do saco da galerinha xarope. E também os nossos grupos no WhatsApp e no Discord, que estão sensacionais. E também na descrição tem os links dos outros canais aqui, tá? E se você quer dar uma força pra gente continuar aqui nessa empreitada, firmes e fortes, faça aí uma doação de qualquer valor, gente. É mais do que bem-vindo pelo Superchat ou pelo Pix, tá? Tem o link aí do LivePix, ou a chave Pix do canal que está aqui na tela. Ou também tornando-se um membro desse canal. Ou na campanha do Padrim, pra você daí tornar-se um padrinho do canal. O link da campanha também está na descrição. Olha, gente. O filme... Gente, vamos aqui pra premissa, tá? Inclusive temos aí, né, a dupla, cara. Deseo Oster e Dakota Fennin. Trabalhando juntos, depois de quase 20 anos. Trabalhando juntos. E eu vou dizer aqui, cara. As interações dos dois, meu... Sensacional, velho. E não é pra menos, tá? Disso aí eu vou chegar lá, viu? Mas é o seguinte. O Robert McCall, que agora quer ser chamado de Roberto... Por quê? Porque ele está... Ele está na Itália agora. Ele está em Sicília, né? Pra ser mais exato. Em Sicília, na Itália. E... Isso, claro, né? Já há um bom tempinho. Depois dos ocorridos aí no segundo filme. Que a gente sabe, né? A Susan, né? A grande amiga dele. Antiga parceira aí. Né? Ela acabou sendo morta. Aí o... O Bob McCall foi numa trilha de vingança. Atrás dos fios da puta que mataram a Susan. Né? E foi pra proteger lá um garoto também. Né? Lá em Massachusetts. Aí depois disso, ele acabou indo parar na Itália, velho. Principalmente pra tentar procurar paz. Mas ele acabou encontrando o quê? A máfia italiana, né? Mais precisamente a máfia calabresa, né? Que sim, ela existe. De fato, toda a rede da máfia italiana. Que a gente sabe muito bem que é terrível. Ele acabou encontrando, em plena Sicília, num vinhedo, um cartel. Pessoal lá que tava contrabandeando drogas pra um grupo terrorista do Oriente Médio. Olha a doideira, cara. E... Daí, claro, eles estavam se aproveitando lá do povo. O povo humilde da região da Sicília, né? Fazendo aquele negócio, né? Cobrando imposto pra proteger o povo de lá, né? Um protegente em muitas aspas, né? Nisso, o Bob McCall... McCall, né? Desculpa. Bob McCall... Ele foi até esse vinhedo. Foi lá, matou geral. Aí vocês viram já uma amostra aí, né? Inclusive, da amostra que vocês viram, é perto do fim já. Tá? Ele foi até o vinhedo. Matou geral, inclusive, nessa cena aqui, tá? Nessa cena. Até não é um flashback. Eu pensava que era. Mas já é realmente o começo. É o começo do filme. Que daí, dois caras lá capturaram ele. É lógico que ele deixou ser capturado. Pra chegar o chefe de lá, lá da operação deles. Da máfia. E... Pô, aí... O McCall já arrebentou todo mundo. Matou todo mundo. Ele enfiou, meu... O bicho enfiou a arma, assim... Tá, no... No olho. No olho de um dos caras. E atirou lá no chefe dele. Com a arma no olho do outro cara. Velho. Puta que pariu. Aí o cara... O chefe lá se arrastando. Aí o... O Bob McCall... Pegou uma escopeta. Atirou no botico do cara. E depois... Headshot no vagabundo aí. No mafioso vagabundo. É. Aí todo esse esquema foi descoberto. O McCall aí... Tava lá de boa, né? Ele fazendo as coisas tudo. Sem deixar rastros, né? Como é de prática dele. Mas ele todo fudido. Depois dele todo fudido, né? Porque a idade... Chegou. Né? Aí um... Um simpático senhor... Né? Começou a cuidar dele. Aí deixou ele lá. É... Naquela... Numa região bem pacata. Lá da Sicília, né? Esse senhorzinho aqui também. Pô, sensacional, cara. Personagem foda também, véi. E... Ao contrário, cara. Ao contrário do exorcista. O... Devoto da cabeça de Mipique. Cara. Praticamente todos os personagens aqui são massa, véi. Até os mafiosos. Até os mafiosos. Que realmente são mafiosos mesmo. Uns bando... Um bando de fios da puta. Maus mesmo. Né? E tem que ser assim. É vilão. É mal mesmo. Tem que ser mal. Não tem que ser vilão. Ai, oprimidinho. Ai. Meu Deus. Não. Não. Tem que ser mal mesmo. Vagabundo. Tá? O grande vilão em questão. Que tá aqui, ó. Esse que é um dos grandes chefes. Aqui... O outro é um chefe de patamar menor. Esse é o do patamar lá de cima. Da máfia calabresa. Né? Da máfia italiana. E esse toca o terror junto com o irmão dele. Nesse... Nesse povoado pacato aí da Sicília. E... Aí ele decide ficar lá. Ele interage com o pessoal. Ele interage até com uma guria lá. Que... Meio que dá um princípio que vai rolar um lancezinho entre os dois. Mas, a princípio... Não acontece nada. E... O Dezio Washington aí também, né? O Robert McCauley faz amizade lá com um policial. Né? Que é o Ezio. Né? Que é um... Como dizem, né? Um... Um carabineiro. Né? Eles falam, né? Um carabineiro. Né? Dos policiais. De lá da Itália. Que tem uma família, né? Tem uma mulher. Tem uma filha. E aí ele faz amizade, né? Com esse carabineiro. Com a família dele. Né? Bem bacana. E esse policial, inclusive, que meio que tenta segurar as rédeas lá. Né? Meio que tenta segurar lá o povo. Pra ficar junto ali. Mesmo com esses filhos da puta desses mafiosos lá, explorando eles. E... Aí... Estoura o negócio. Estourou tudo ali. A operação. Aí esse aqui... É... Esse aqui já ficou putasso pra caralho. Já queria saber o que aconteceu. Aí ele começou a explorar ainda mais o povoado ali, humilde. E... O Macau já... Também já pistolaço pra caralho. Já foi mais a fundo. Ver do que... Do que que tava aprontando. Só que ele precisava de um apoio. Claro. E fazendo do jeito dele ali. As escondidas. Sem... Sem deixar rastros concretos. Aí ele fez uma ligação pra personagem da Dakota Fennie. E ela perguntou. Como é que esse cara tinha acesso? Como assim? Mas como? Mas como? Bom... Ah, né? Ele... Inclusive tendo aquele livrinho preto dele e tal. Aí ele soube da senhorita aí, né? Que é a Emma Collins. A personagem aí da Dakota Fennie. Trabalha lá pra CIA. No serviço de inteligência lá. E graças a ele... Que ele ficou orientando ela e tal. Ela conseguiu várias informações. Toda ali da máfia calabresa. As operações que ele estava fazendo. E no meio disso tinha o irmão mais novo do vagabundo aqui. Que meio que ia lá... É... Pro intermédio dele aí. Né? O irmão mais novo ia pro intermédio dele. Pra... Tocar o terror lá no povoado. Nisso, né? Tava lá o policial. Né? O... O carabineiro. Que tava também já... Investigando e tal. O vagabundo do irmão mais novo. E uns capangas ali. Invadiram a casa dele. Ameaçaram ele. Ameaçaram a filha dele. E da mulher. Ai, claro, né? Ah, meu filho. Cês acham que o Mecal deixou barato? Não. Inclusive essa cena aqui mostra no trailer. Meu Deus. Essa cena... Meu irmão! Meu irmão! O Mecal só tá lá olhando. Ó, ó. Lá no fundo. Só tá lá olhando. Aí o... O mafioso dinâmico. Aí o Schaufen dinâmico. O mafioso. Ele percebe. Ele fala... Ah, cê tá se intrometendo. Bom. Eu não queria. Mas é meio difícil, né? Quando... Fico fazendo coisas mais aí na minha frente. Vem vagabundo aí fazer merda. Aí... Meu Deus do céu. É... Tem aqui, mano. O... O Robert Mecal começa a apertar... A mão do... Do vagabundo ali. Mas com a força desgraçada. Ali... Que vai no... Num ponto ali. Do cara. Que vai apertando assim. Pá! Tem de um... Nível de um a dez. Ele tava no nível dois. Aí apertou um pouquinho mais. Foi pro três. Aí ele disse... Aí ele disse... Ah, no nível quatro. Você já vai se cagar todo nas calças. Meu... Sensacional, velho. E botou o vagabundinho pra correr. Botou aí, né? Mas o vagabundinho... Ah, vamos... Vamos se vingar. Vamos matar esse americano, filho da puta. Ah... Aí... Meus amigos. Vocês acham que o Mecal ia deixar barato? Não. Ele já sabia, né? Ele já sabia... Que eles iam atrás... Ah! Já no instante, pum! Acabou com todo mundo. Aí... Dos capanguinhas, do irmão mais novo. E o próprio irmão mais novo. Foi de base. Aí, claro... Esse aqui ficou sabendo. Esse ficou sabendo. Mataram o irmão mais novo dele. Aí ele foi tirar a satisfação. Foi lá. Pá! Pegou o policial. Ia matar na frente de todo mundo ali. Do povoado. Aí chegou o... O brabo aqui. Naquela ceninha. Aquela ceninha. Primeira. Do compilado. Que eu mostrei ali. Que ele fala... Meu... Que ele fala, velho. Eu entendo o que é dor. Eu entendo o que é sofrimento. Eu entendo o que é morte. Eu entendo o que é o abismo. E agora que eu estou aqui, eu comecei a entender o que é paz. E eu não vou deixar que tirem isso de mim e de todos aqui. Aqui eu... Aqui eu... Aqui estou eu. Hein? Vem em mim! Mano, sensacional, cara. O Daisy Washington tá foda demais nesse filme, cara. Tá sensacional, mano. Aí o povoado todo passa e revolta ali. Inspirados aí pelo Robert McCall, fodelão. E bota os mafiosos pra correr. Aí o... O vagabundo... Ah! Ah! Tu tá morto! Vocês todos tão mortos! Eu vou voltar! É... Muito em breve eu voltarei! Aí o... O Daisy Washington... É... Mais cedo do que vocês imaginam, né? Deu outra! Não deu outra! Esse aqui foi lá atrás! Foi lá! Até lá! Até lá! Sozinho! Mas desceu além todo mundo! E ele deu a própria droga que ele estava contrabandeando pro... Pro vagabundo aí, mó! Pro chefe! Um monte de pílula ali de droga pra ele! Aí... Ele tinha... Esse vagabundo tava com seis minutos até o coração dele parar! Aí, meu Deus! Isso aí foi uma humilhação, cara! Que esse aqui o Roberto McCall fez com o vagabundo! Cara! Uma humilhação! Caralho! Satisfatório demais, meu irmão! Por tudo que esse vagabundo fez com o povoado ali! E com o carabineiro, com a família dele! Cara! Foi satisfatório demais, meu irmão! Aí, o esquema ali da máfia foi todo desmantelado! Descobriram tudo! A ligação lá com os terroristas, né? Do NIT Médio lá, do Jihad! E foi revelado daí o porquê que o Robert, aí o Bob McCall ligou pra ela e pra Emma! Pra Emma Collins! Inclusive, ele deu o livrinho preto! O livrinho preto que ele tinha pra ela! Tá? Com tudo ali, né? Os números, tal! E deixando um bilhete escrito... A sua mãe ficaria orgulhosa de você! Aí, ela olhou pra foto do lado... Né? E viu ali... E a gente daí... Vê que ela... É a filha da Susan, velho! Ela é a filha da Susan, cara! A grande amiga do Robert McCall que acabou sendo morta no segundo filme! Que ele daí foi em busca de vingança! Atrás dos vagabundos que mataram a Susan! A Emma aí é a filha dela! Eu fiquei... Caralho! Mano! Agora faz sentido! Por que que ele ligou pra ela? E ainda, né? No meio disso tudo, ela ganhou uma promoção e tal... E ela quase acabou se ferrando ainda, né? No meio de uma explosão lá do atentado... Numa tentada lá que aconteceu... Em Roma... Que eles estavam em Roma, né? Lá investigando... E... Pai, pai! Nossa senhora! Mas, mano... Gente... Eu vou falar pra vocês... Filme fantástico, mano! Porra, as cenas de ação... E tudo ali... Tudo, tudo, tudo... As coreografias... Meu, do Desenvolve... Estão brabíssimo, mano! Eu não percebi se ele usou dublê! Eu acho que ele não usou dublê, tá? Eu acho que ele não usou dublê! Porque eu não percebi, gente! Eu não percebi! E, mano... Pra quem é ligado mais em John Wick... Vai perceber! Vai falar... Porra, bicho, tá muito... Tá bem vibe de John Wick! Isso! E papapá! E tal... Até porque... Ambos os personagens aí... Do Desenvolve e do John Wick... Tem quase que as mesmas características... Um do outro... Ambos são ex-militares... Ambos são ex-agentes... E ambos são assassinos... E ambos são fodas... Porra, bicho! Olha... A trilha sonora também... É bastante imersiva ali... Nas partes de ação... Toda a ambientação ali... Na Itália... Principalmente na parte ali da Sicília... Aquelas construções históricas... Cara... Sensacional... Muito bom, cara! Muito bom! Tudo muito bom desse filme aqui... Tudo muito bom! Muito bom! Tá? Então, gente... Bora pra nota final aqui... Desse filmaço maravilhoso... Que eu falo aqui de novo, gente... Assistam! Assistam o Protetor... O capítulo final, gente! Vocês não vão se arrepender... É... Uma hora e quarenta... Que vocês vão apreciar... E muito! Vocês vão gostar pra caralho, velho! Então... Minha nota final... Para o Protetor 3... O capítulo final... É... Nove! Pois é... Por um... Pouco! Com alguns... Pequenos detalhes... Eu não dou dez... Acho que a trilha sonora... Poderia ter sido um pouquinho melhor... E a parte da fotografia... E iluminação também... Deve ter sido um pouquinho melhor... Mas de resto, gente... Filmaço! Filmaço, cara! Ação! Violência! Mesmo em sangue... E porrada! Ei, tiro! E vagabundo se ferrando! E Deze Washington... Arrasando aí! Brabo pra caralho! Ai, meu irmão! A Dakota Fennin... Também sensacional... A interação dos dois... Muito, mas muito... Da hora! Os personagens... Cativantes... E que você vai realmente... Torcer pro Deze Washington... Dasta Saravai... Daí... Esses vagabundos... Mafiosos... Desgraçados aí... Filmaço, gente! Filmaço imperdível! É isso aí, gente! Então, depois daqui, né? De mais uma revinsana... Bora pra live de hoje... De jogatina... E reta final... De Resident Evil 4... E Spider-Man 2... Ô, rapaz do céu! É, vamos zerar! Hoje vamos zerar esses jogaços aí! E hoje também... Tem mais Mortal Kombat Mugen... Tem Tekken 7... Hoje não escapa! Tekken 7 de hoje... Você não escapa! Hã? E também vamos ter aí... Samurai Shodown... Ô, rapaz do céu! Insatinho, Juni! E amanhã... Amanhã tem mais uma revinsana... Amanhã tem Papo Geek de sábado... Olha... Com assuntos... Quentíssimos! E eu digo aqui que o caos... Na Disney e na Warner... Meu Deus do céu, cara! Só aumenta! A gente achando que... Esse caos todo que tá rolando... Na Disney e na Warner... Não poderia ficar pior... A gente só... Só vê que só aumenta o negócio... Hã? Amanhã no Papo Geek de sábado, gente! E amanhã... Daí tem Super Live de jogatina... Tá? Com um jogo aí... Muito especial, tá? Surpresa! É um jogo muito especial aí... Na Super Live de sábado... Tá certo? E semana que vem... Vai ter mais um Papo Geek especial, hein? Fiquei no aguardo aí... Na semana que vem... Um Papo Geek... Especial... A vocês aí... Beleza? Um forte abraço, gente! Um beijo! Fiquem com Deus! Se cuidem! Até já! E assistam o Protetor... Capítulo Final, hein? Desse elostro... Brabo demais, meu irmão! O cara é foda, patroa! O cara é lá... Tchau! L Kos da... Os Cobb Rod... Tchau! Obrigado.